Vamos fazer agora a terceira questão, né? Olha só, ele diz o seguinte A minimização do tempo e custo de uma reação química, bem como o aumento na sua taxa de conversão caracterizam a evidência de um processo químico Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais barato E um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar Definido como, ele me dá essa formulazinha, que eu posso usá-la depois ou não, tá? Eu vou ver se eu faço dos dois jeitos pra você Em que N corresponde ao número de mols Em que N corresponde ao número de mols O metanol pode ser obtido pela reação de brometo de metila, que é esse cidadão Com hidroxissódio E esse aqui é o metanol Produzindo também brometo de sódio Ele me dá as massas molares e ele fala o seguinte Olha só O rendimento, ou seja, qual o rendimento dessa reação Em que 32 gramas de metanol foram obtidos A partir de 145 gramas de brometo de metila E 80 gramas de hidroxódio Eu vejo se a primeira coisa que eu vou fazer É ver se a reação está balanceada Ela está balanceada, né? Pelo que eu estou vendo aqui Vou apagar aqui pra você conferir comigo Olha só Ela está balanceada Quantos carbonos eu tenho aqui? Uma vez um No produto Uma vez um Hidrogênio Uma vez três Três Uma vez um 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 mais três Quatro Uma vez três Três Uma vez um Sódio Uma vez um Um Uma vez um Oxigênio Um vezes um átomo de oxigênio Um vezes um átomo de oxigênio Também dá um Uma vez Um no bromo Uma vez um no bromo Então a proporção aqui A gente já sabe que é um pra um Um pra um Ok? Mas eu vou escrever a reação lá embaixo Mas antes é o seguinte Observe que na fórmula Ele me dá o número de mols Então essas massas que ele está me dando aqui 32 gramas de metanol 80 gramas de hidroxódio E 145 gramas de brometo Eu vou passar tudo pra mols Pra ficar mais fácil pra mim Certo? Então vou fazer o seguinte É... Vamos ver aqui as massas molares Deixa eu apagar aqui o cabelo Vamos fazer aqui as massas molares Certo? Massa molar Do Brometo CH3 BR Qual é a massa molar dele? 95 gramas por mol Mas você sabe que você sabe É só você ir na tabela periódica Você ia pra tabela periódica Mas já está dando aí 80 do bromo Com 12 do carbono Com uma vez 3 de hidrogênio Dá os 95 Massa molar Massa molar do NaOH Massa molar do NaOH 40 gramas por mol Massa molar do álcool 32 gramas por mol Beleza? Ok Então vamos lá agora A reação Ela já está balanceada Então está aqui Eu tenho 1 mol de brometo Para 1 mol de NaOH Para 1 mol de álcool Para 1 mol de NaOH Então a proporção é 1 para 1 para 1 Então isso quer dizer o seguinte Quando eu tiver 1 mol De CH3Br Eu vou ter 1 mol de NaOH Essa é a proporção de número de mols Para produzir 1 mol de álcool C3OH Essa é a proporção Mas observe Que ele botou Ele reagiu 142,5 gramas De brometo Ele reagiu com 80 gramas De hidróxido E produziu E produziu 32 gramas De álcool Ok? Isso aqui Em número de mols Vale quanto? Quantos mols vale? 142,5 gramas de brometo 80 gramas de NaOH E 32 gramas de álcool Você vai fazer pela formulazinha Eu vou fazer aqui Lembre-se que Número de mols É igual a massa Que ele me dá Sobre massa molar Eu escrevo massa molar M e M Para ficar mais fácil para o meu aluno Tem professor que bota um M só Não tem importância não O raciocínio é o mesmo Certo? Então daqui eu vou ter o seguinte Olha só Daqui Eu já vou fazer os 3 Olha que lindo Número de mols do brometo Número de mols do brometo Vai ser A massa que ele está me dando 142 Dividido pela sua massa molar Que é 95 Então 142 142,5 Dividido por 95 Não vai dar aqui no cantinho Vou apagar isso aqui Certo? Vou botar aqui Então Isso aqui vai dar 1,5 Então eu tenho 1,5 mol De brometo Quantos mols eu tenho De NaOH Mesmo raciocínio A massa que ele me deu 80 Dividido por 40 Vai me dar 2 mols Então olha só aqui agora Eu ia achar logo do álcool Mas eu vou esperar um pouquinho Para ele fazer isso aqui Então Esse 145 É o que vale a 1,5 mols E esses 80 É o que vale a 2 mols Olha que coisa linda Qual é a proporção De número de mols Para a reação Ter 100% de rendimento Para não sobrar nada No produto Não tem ninguém em excesso 1 mol de brometo Tem que reagir Com 1 mol de NaOH Só que aqui ele botou 1,5 com 2 Alguém está sobrando Proporcionalmente Nós temos aqui Nós temos aqui No NaOH Um excesso Nós temos um excesso De meio mol Eu tenho meio mol a mais Então na verdade Esse cara aqui É o meu reagente Em Excesso Ele é o meu reagente Em Excesso Ele é o meu reagente Em excesso Eu não faço conta Com reagente Em excesso Ok Logo Se ele é meu reagente Em excesso Esse meu amigão Aqui É o meu reagente Limitante Esse é o meu reagente Limitante É com ele Que eu vou fazer As contas Para saber Quantos mols Eu vou ter aqui De álcool Né Mas a proporção Também aqui está fácil Ele está dizendo aqui Quando aqui for um mol Aqui tem que ser um mol Então se aqui é um e meio Aqui tem que ser quanto? Um e meio Muito bem Então isso aqui Tem que ser igual A um e meio Deixa eu apagar aqui Apaguei demais Mas tudo bem Um e meio Um e meio Mol Se você quiser Usar a formulazinha Você pode Mas você pode usar também O seguinte Raciocínio Né Que É 1,5 mols É se eu tivesse 100% Do rendimento Ok Isso aqui É o que vale A 100% Mas quanto é que ele produziu? Ele me diz aqui Está dizendo aqui Que ele produziu 32 gramas de metanol 32 gramas de metanol É o que vale A quantos mols? Vou fazer aqui Para você Usando Essa mesma formulazinha Vou fazer aqui Número de mols Do metanol Vai ser a massa Que ele está me dando A massa que ele produziu 32 gramas Dividido pela sua massa molar Que é 32 Certo? Ok Isso aqui Vai me dar quanto? Isso aqui Vai me dar 1 mol Olha só que coisa Eu tenho 1 mol de álcool Ele está me dizendo Que ele produziu Ele não produziu 1,5 mols Ele produziu 1 mol de álcool Então 1,5 seria Com 100% 1 mol Seria X% Se eu fizer O cruz credo aqui Quanto é que vai dar Quanto é que vai dar o X? Vai dar aproximadamente 67% Ok? Sandrão Eu consigo fazer Pela Pela fórmula Que a questão está me dando? Consegue Olha só Eu vou fazer aqui No cantinho aqui Para você entender Ele diz o seguinte Que o R O R É igual Ao número de mols Do produto Quantos mols eu tenho No produto? 1 mol, né? 1 mol 1 mol Que é 32 gramas, né? Então é 1 mol Número de mol do produto 1 mol Dividido pelo número de mols limitante Que ele me deu na questão Que é 1,5 Vezes 100 Essa continha vai dar Também Aproximadamente 67 67% 66,7% Né? Ok? Vamos fazer agora A quarta Questão Essa Quarta Questão É uma questão Até atual, né? Falando de spray Né? Com tantas manifestações A polícia usando spray de pimenta Né? Foi uma questão até legal Vamos ler ela aqui, ó Em uma formulação O spray de pimenta Contém porcentagens variadas De óleoresina Eu vou grifar ele aqui Porque a gente vai Precisar dele aqui Óleoresina De capsicum Cujo princípio ativo É a Capsaicina E um solvente E um solvente Um álcool Como Esqueci de botar aqui junto Bota aí Um álcool Como o etanol Ou o isopropanol Em contato com os olhos Pele Ou vias respiratórias A Copsicina Causa um efeito Inflamatório Que gera Uma sensação De dor E ardor Elevando A cegueira temporária O processo É desencadeado Pela liberação De neuro Neuropeptídeos Das terminações Nervosas Quando uma pessoa É atingida Com spray de pimenta Nos olhos Ou na pele A lavagem da região Na água Não é eficaz Bom Uma questãozinha boa Você tem que ter um conhecimento De teoria Certo Que é o seguinte Você pode ter dois associados Primeiro Matá-lo com a questão O seguinte Não é um óleo O óleo é solúvel Em água Não O óleo não é solúvel em água Então na verdade É porque quando você passa água Nos olhos Você não está dissolvendo o óleo Correto O óleo não é muito solúvel em água Ele tem baixa solubilidade Seria o primeiro raciocínio Segundo Óleos Você sabe que óleo São moléculas apolares E a água é molécula polar Semelhante Dissolve Semelhante Correto Então na verdade A questão está relacionada A solubilidade Ok Qual dessas aí É Tem uma questão A questão que fala solubilidade Letra A A reação entre etanol e água Libera calor Não Não há reação entre etanol e água Né A solubilidade do princípio ativo Em água É muito baixa Dificultando A sua remoção Então é a letra Letra B Certo Por isso que não adianta Passar água Quando você leva Um spray de pimenta Certo Porque ele não é solúvel em água Não é muito solúvel em água Ok Vamos para a próxima questão Questão aí ó Essa questão É uma questão Que pode ser feita Com raciocínio De biologia Ecologia Ou O próprio raciocínio químico Também Por isso que eu resolvi fazê-lo Que é o seguinte A coleta das fezes Dos animais domésticos Em sacolas plásticas E o seu descarte Nicheiras convencionais Podem criar condições De degradação Que geram produtos prejudiciais Ao meio ambiente Então está aqui O cara pegando o cocôzinho Do cachorro E jogando Pegando a sacola Acho que deve ser biodegradável Já que ele está E armazenou aqui ao ar livre Certo? Beleza Isso aqui vai Liberar CO2 Beleza? Certo Na figura 2 Ilustra o projeto De Parks Park Desenvolvido em Cambridge Estados Unidos Em que as fezes Dos animais domésticos São recolhidos Em sacolas Biodegradáveis Desculpa Essa sacola aqui Não é biodegradável No primeiro não Bom Mas também não vai importar Para a razão Se não é questão Ele pega a sacola Biodegradável E joga dentro De um biodigestor Instalando Em parques públicos E os produtos São utilizados Em equipamentos No próprio parque Olha que legal Esse biodigestor Aqui Nessa Quando você queimar E se queimar Essa matéria orgânica Né Você tem CH4 Ok? Você vai Você vai queimar ele E vai CH4 Então É Essa é uma questão Que engloba O seguinte raciocínio Então O raciocínio aqui É o seguinte Olha só Você Nessa praça Ele está usando Um biodigestor Certo? As fezes Dos animais Libera CH4 Certo? Esse CH4 Pode ser queimado Certo? E fornecer luz Por exemplo Ok? Nesse parque E aí Essa questão Que também Como eu falei É uma questão Que pode ser resolvida Por biologia Nessa questão Ele pergunta o seguinte É Uma inovação Aqui Uma inovação Desse projeto É possibilitar O que? O que ele quer Possibilitar nisso aí? Queima de gás metano Armazenamento De gás carbônico Decomposição Aeróbica Das fezes Usar mais eficiência Em combustíveis fósseis Fixação do carbono Em moléculas orgânicas Qual a intenção dele? Né? Gerar energia Ele vai gerar energia Com a liberação De quem? Com a liberação De gás metano Queimando o gás metano Aliás Ele emite As fezes Emite gás metano Que é queimado Produzindo aí Energia Então na verdade Essa ideia Qual é? É queimar O gás Metano Beleza? Ok? Vamos aqui Para a quarta questão Agora Ou sexta questão Desculpa Nessa sexta questão Como eu disse a vocês Volto a repetir No final Do vídeo Tem lá a questão Para cada cor da prova Por exemplo Essa questão aqui Que eu Que é a seis Aqui no material Que eu estou fazendo Para você Ela é a questão Sessenta e dois Na prova amarela Ela é a questão Sessenta e nove Na prova branca Ela é a questão Sessenta e cinco Na prova rosa E ela é a questão Sessenta Na prova azul Então vamos lá O carvão ativado É um material Que possui Elevado teor de carbono Sendo muito Utilizado Para a remoção De compostos Orgânicos Voláteis Coloca junto aqui Tá meus amados Coloca junto aqui Compostos Orgânicos Voláteis Do meio Como o benzeno Para a remoção Desses compostos Utiliza-se A adsorção Esse fenômeno Ocorre por meio De interações Dos tipos Intermoleculares Entre a superfície Do carvão Que é o adsorvente E o benzeno Que é o adsorvato Substância Adissorvida Ok No caso Apresentado Entre adsorvente Ou seja Entre carvão E benzeno Que é o A adsorvida Ocorre a formação De que? Olha lá meus amados Benzeno É um hidrocarboneto E você sabe Que os hidrocarbonetos São moléculas Apolares Qual é a interação Que ocorre Nas moléculas Apolares Dipolo Induzido Ou Forças De dispersão De london O carvão Que é o carbono Apenas o carbono Também é uma molécula Também é um Átomo Pode ser considerado Assim O carvão Se você associar Só o carbono Ele é apolar E se ele é apolar A força De interação Que ocorre No carvão Também é dipolo Induzido Ou força De dispersão De london Então eu tenho Duas moléculas Apolares Qual é a interação Que ocorre Entre duas moléculas Apolares Forças De dispersão De london Ou dipolo Induzido Então eu tenho Letra D Certo? Interações Dipolo Induzido Dipolo Induzido Ele escreveu Duas vezes Dipolo Induzido Dipolo Induzido Só para frisar Porque você Na verdade Você teria aqui Uma interação Entre moléculas Diferentes Entre carbono E benzeno Carbono e benzeno Os dois são dipolo Induzido Então a interação Entre iores É dipolo Induzido Um cara Dipolo Induzido Com um cara Que também É dipolo Induzido Letra D Vamos para a próxima? Vamos lá Essa questão É o seguinte O aquecimento De um material Por irradiação De microondas Ocorre por causa Da interação Da onda Eletromagnética Com o dipolo Elétrico Da molécula O importante Atributo Do aquecimento De microondas É a absorção Direta De energia Pelo material A ser aquecido Assim Esse aquecimento É seletivo E dependerá Principalmente Da constante Dielétrica E da frequência De relaxação Do material O gráfico Mostra A taxa De aquecimento De cinco solventes Da irradiação Do microondas Está aí o gráfico O gráfico Qual Solvente Apresenta Taxa média De aquecimento Mais próximo De zero Do intervalo De zero A quarenta Então do intervalo De zero A quarenta Tem uma coisa Que me chamou A atenção Aqui Dipolo A interação Da onda Eletromagnética Do microondas Com dipolo Elétrico Quem tem dipolo Elétrico Momento dipolar Você vai lembrar De momento dipolar Então você vai lembrar O seguinte Que Esses três Primeiros Esses quatro primeiros Aqui Todos são moléculas Polares Ela possui Polos Ela possui Um momento Dipolar Diferente De zero Já o hexano É um hidrocarboneto Ele é Apolar Ok Então seu momento Dipolar Ele é igual A zero A interação Do microondas É com Moleculas Que tem Dipolo De dois Polos Ok Certo E ele fala o seguinte No gráfico No gráfico Qual solvente Apresenta Taxa média De aquecimento Mais próximo De zero Ou seja Aquele quase Que não variou Mesmo que você Não soubesse Não lembrasse Do momento Dipolar Que a molécula De água Metanol Etanol E propano Água E álcool São moléculas Polares E que o hexano Que é hidrocarboneto A molécula É apolar Você observa Aqui no gráfico Que o único Que não varia É o hexano Certo Ou seja Ele Como ele não varia A variação dele Do tempo De zero a quatro Com o aumento Da temperatura Porque o gráfico Em relação A temperatura É zero É próximo De zero Ok Ou se você Lembrasse Você iria responder Que a interação Do Do microondas A única molécula Das cinco Que é o microondas Não tem interação É com o hexano Então é a letra É Hexe Seis carbonos Um Dois Três Quatro Cinco Seis Ano Porque só tem Ligação simples É um alcano Só para lembrar você De nomenclatura De hidrocarboneto Porque aqui você tinha que saber A nomenclatura De hidrocarboneto Para responder Essa questão Ok meus amados Vamos para a próxima Vamos lá Outra questão aqui Da prova Do ENEM Questões de química 2016 Em meados de 2003 Mais de 20 pessoas Morreram no Brasil Após terem ingerido Uma suspensão De sulfato de bário Sulfato de bário Utilizada como contraste Em exames radiológicos O sulfato de bário É um sólido Pouquíssimo solúvel Em água Que não se dissolve Mesmo na presença De ácidos As mortes Ocorreram Porque Um laboratório Farmacêutico Forneceu O produto Contaminado Com carbonato De bário Que é solúvel Em meio ácido Um simples teste Para verificar A existência De íons bário Solúveis Podem ser evitados Poderia ter evitado A tragédia Esse teste Consiste Em tratar Amostra De solução Aquosa De HCL Após filtrar Para separar Para separar Os compostos Insolúveis De bário Adicionando Uma solução Aquosa De ácido sulfúrico Sobre O filtrado E observando Durante 30 minutos Essa é uma questão Altamente decoreba E eu vou explicar Por que E difícil Eu acho que deve ser A questão mais difícil Aqui Na prova de química E ele faz a pergunta A presença De íons bário Solúvel Na amostra Indicada pela Então vamos lá Primeiro Ele diz que trata A amostra Com ácido Clolídico HCL Então ele pegou A amostra De Fazer preto De carbonato De bário Que é o CO3 Mais HCL Certo Eu tenho um sal E eu tenho um ácido Você tem que lembrar Que sal 1 Mais ácido 1 Você tinha que lembrar Da reação Vai formar Sal 2 E ácido 2 Então na verdade Aqui você tem Uma reação De Dupla troca O hidrogênio Vai pro lugar Do bário O bário Vai pro lugar De hidrogênio Vai ficar assim BACL Observe Que eu não estou fazendo Balanceamento ainda não H CO3 Só que você tem que lembrar O seguinte Que o bário É da família 2A Se ele é da família 2A O nox dele é mais 2 Então se o nox dele é mais 2 O cloro aqui é menos 1 Eu tenho que ter 2 cloros aqui Pra soma em cima da 0 E aí eu tenho um balanceamento Vou botar um 2 aqui 2 vezes 1, 2 E vou botar 2 hidrogênios aqui Né E aí eu tenho aqui O sal 2 E o ácido 2 Na verdade Esse raciocínio que eu fiz É só pra lembrar você Que um sal reagindo com ácido Vai formar um outro sal E outro ácido E você tem que saber Que o hidrogênio com HCO3 É o H2CO3 Que é o carbonato É o ácido carbônico Que depois vai se decompor Porque ele é instável Né Ele vai se decompor Em H2 H2O E CO2 Certo? Bom Aí esse cara aqui É acuso Todos eles estão em Você pegou Esse cidadão aqui Vou botar aqui Você pegou ele sólido Botou em ácido Acuso Acuso Produziu o cloreto Que é acuso Né Certo? E depois formou O H2CO3 Também acuso Mas o H2CO3 Não está interessando Agora não O que é que ele falou Também na recação Ele pegou agora Esse Esse cloreto de bário Certo? E E botou numa solução De ácido De ácido fúrico Então você pegou aqui O cloreto de bário Reagiu com ácido fúrico H2SO4 Mesma reação Né Reação de dupla toque O hidrogênio Vai pro lugar do bário O bário Vai pro lugar do hidrogênio E você vai produzir aqui Ó Sulfato de bário Né Sulfato de bário E Produzir o HCL De novo O balanceamento Não interessa nessa questão Mas se quiser fazer Bota um 2 aqui E ela está balanceada Esse cidadão é aquoso Esse cidadão é aquoso Só que esse cidadão é sólido Ele vai precipitar Certo? E o HCL é aquoso Por que essa questão É difícil, Sano? Porque você tinha que lembrar Que o sulfato de bário Ele é insolúvel E outra Os sais de metais Alcalinos Eles são brancos Certo? Então o precipitado É branco Ok? Certo? E aí você Tinha que saber isso tudo De coreba puro Certo? E marcar a letra correta Que é a letra C Ele vai formar A precipitação De um sólido Branco Ok? Embora nessa questão Ele dê algumas dicas Como por exemplo Ele falou aqui Que O sulfato de bário É um sólido Pouco solúvel em água Se ele é solúvel em água Ele vai precipitar E ele aqui Ele disse o processo Primeiro Para identificar Os íons de bários Solúveis Ele pega Como ele fala Que é até um teste simples Ele pega A solução Correto? Que no caso Lá no início Ele falou Que as pessoas morreram Por ter ingerido Uma suspensão De sulfato de bário Ele pega o sulfato de bário Reage com HCl Eu fiz a reação Para você aí Formou cloreto de bário Após Esse tratamento Após tratar Ele pega O cloreto de bário Após filtrar E separa os compostos Insolúveis de bário Adicionando HCl E aí você vai lembrar Que vai ter o sulfato Só que o sulfato de bário Já me disse Na questão Que é insolúvel Então o que você tinha Que avalia Lembrar aqui Que ele é branco Mas se você olhar As questões Liberação de calor Você não tinha Que saber disso Para Alteração da cor Para rosa Também não Formação de gás hidrogênio Não tem Formação A gente fez a reação Volatização do gás cloro Também não aparece Gás cloro aqui Está aqui os produtos Das reações Não tem Cl2 E nem H2 Na reação Ok Realmente Foi uma reação Decoreba Que você tinha Que ter um Raciocínio Um pouco mais elevado Para fazer essa questão Beleza Vamos para a próxima galera Vamos lá Olha só essa questão Os feromônios São substâncias Utilizadas Para Comunicação entre indivíduos De uma espécie O primeiro feromônio isolado De um inseto Foi o bombicol Substância produzida Pela mariposa Do bicho da cena O uso de feromônios Em ação de controle De insetos pragas Está de acordo Com o modelo Preconizado Para a agricultura Do futuro São agentes Altamente específicos E seus compostos Químicos Podem ser empregados Em determinados cultivos Conforme Ilustra o quadro Então vamos para o quadro Aqui Certo Então tem o quadro Aqui e ele faz a pergunta Considerando Considerando Essas estruturas Químicas Do tipo De esteroisomeria Apresentada Pelo bombicol É também Apresentada Pelo feromônio Ele quer saber Qual a esteroisomeria Ou seja Espacial Que tem o bombicol Que tem também Nessas Nessas cinco Aí Nessas cinco substâncias Então eu vou voltar lá Olha só Eu tenho uma dupla ligação Olha que coisa linda Eu tenho uma dupla ligação Cada vértice É um carbono E eu tenho aqui Um hidrogênio Para cá Um hidrogênio Para cá Concorda comigo? Eu tenho hidrogênio Para cá Hidrogênio Para cá Cadeias abertas Com dupla ligação E ligantes Diferentes Observe Que esse ligante Que está ligado Ao carbono É diferente desse E esse É diferente Isso aqui Tudinho Certo? Só nesse primeiro Já tem o que tipo De isomeria? Isso mesmo Isomeria geométrica Cis E trans Aí você vai lá Qual daquelas cadeias Que ele está dando Aqui Qual dessas Tem isomeria Cis e trans Aquela que for aberta E tiver uma dupla ligação E os ligantes Do hidrogênio Forem Diferentes Certo? Olha só Esse carbono aqui E esse carbono aqui Está ligado O carbono saturado Pela luz Está ligado Ao hidrogênio E ao etio Esse outro É o hidrogênio E esse cabo aqui Doidinho Ou seja Os dois ligantes Do Os dois ligantes Carbonos Insaturados Eles são diferentes Isomeria geométrica Cis e trans Qual é a cadeia Que tem a mesma isomeria Que o bombicol É a letra E É esse cidadão Aí Escrobipalpuloides Absoluta Ok Beleza Ah Olhando um pouco mais Aqui para essa questão Acima Você podia ter uma dúvida Aqui Sandrão Mas E a terceira Eu tenho um carbono Aqui Aqui eu tenho um carbono CH3 CH3 Por que aqui não tem Isomeria geométrica Eu vou lhe explicar por que Esse carbono Tudo bem Esse ligante É diferente desse Eles são diferentes Mas esse ligante É igual a esse E quando eles são iguais Não tem isomeria geométrica Ok Vamos para a próxima Então Próxima questãozinha Aí agora